Vou olhar pra frente pro futuro, pensando no Brasil e em você No Paraná, terra minha e sua, só esperança eu quero ver Mantar a voz que você quer, é pela paz, é de mulher De paixão eu quero a união da nossa gente, que quer renovação Grace Senadora, eu vou votar, Grace 131, porque pensei, quero avançar Grace Senadora do meu Paraná, é Grace 131 no meu coração Eu vou votar, Grace 131, porque pensei, quero avançar Ela é Senadora do meu Paraná, é Grace 131 no meu coração Vou olhar pra frente pro futuro, pensando no Brasil e em você No Paraná, terra minha e sua, só esperança eu quero ver Mantar a voz que você quer, é pela paz, é de mulher De paixão eu quero a união da nossa gente, que quer renovação Grace Senadora, eu vou votar, Grace 131, porque pensei, quero avançar Ela é Senadora do meu Paraná, é Grace 131 no meu coração Eu vou votar, Grace 131, porque pensei, quero avançar Grace Senadora do meu Paraná, é Grace 131 no meu coração Eu vou votar, Grace 131, porque pensei, quero avançar Ela é Senadora do meu Paraná, é Grace 131 no meu coração